A equipe Tutameia já está aqui no interior do Palácio do Planalto, na área de imprensa, de onde a gente vai depois se deslocar para os diversos pontos de cobertura. Nós estamos aqui numa área atrás da rampa, um pouco abaixo da rampa, que é aqui a rampa e o povo que já está lá. Eleonora, conta qual é a nossa situação aqui. As pessoas estão chegando, as pessoas estão chegando, centenas de pessoas estão chegando, já tem um grupo grande aqui na frente do Palácio do Planalto, onde o presidente Lula vai subir a rampa por volta das 16 horas. Depois de ter assinado a posse no Congresso Nacional, ele irá para cá, a partir da igreja, da catedral, para o Congresso. A outra fase final é aqui, a subida da rampa, que a gente está vendo ali, e em seguida ele... a rampa está ali, e em seguida ele vai fazer o discurso de posse do Palatório, que a gente não está enxergando muito bem aqui, porque ele está encoberto por essa estrutura escura, ali é o Palatório. Os jornalistas já estão se posicionando à frente do Palatório, do outro lado da rua, para fazer a cobertura desse momento crucial da posse, muito importantíssimo da posse. E a gente espera que tudo corra bem. nesse momento a gente está vendo as pessoas... tem um canhão d'água ali para refrescar as pessoas. Está muito quente aqui em Brasília, está muito... pouca umidade, a gente sabe que Brasília é um lugar de pouca umidade, e agora tem esse jogo d'água aqui para dar um refresco para o pessoal que está se concentrando aqui à frente do Palácio do Planalto. Laura, como foi as condições de segurança, de transporte, de chegada aqui? Qual a sua... Olha, a gente passou... Primeiro, bom dia pessoal, sou a Laura. A gente passou também, passamos por um bastante... um esquema de segurança bastante forte, nos revistaram bastante, tudo foi bem controlado, mas estamos aqui no Palácio do Planalto, e o clima é de alegria e de muita emoção para a aposta do presidente Lula. Legal. Bom pessoal, agora eu... Agora é o que? Meio dia aí? Quanto? Meio dia aí? 10 para 1. 10 para 1, meio dia e 50, e a gente vai seguir aí mandando os nossos vídeos sempre que possível. Fica ligado, se tudo der certo, nós vamos fazer a cobertura integral em toda a cerimônia oficial da aposta que você vê aqui no Dutamere. Tchau pessoal!